Isso é cadência da vila, brinca mestre morrer, arriba meu povo, se liga aí, vai, pensando que tá bom, a chapa vai sentar, Amor, Vila Maria, é tudo nosso, pegada de africão, é um caso de amor, uma história sem fim, cravado no peito, não sai de mim, Meu pavilhão, meu bem-querer, ó Virgem Santa, vem proteger, arriba vila, razão que eu vim ver, é um caso de amor, uma história sem fim, cravado no peito, não sai de mim, Meu pavilhão, meu bem-querer, ó Virgem Santa, vem proteger, arriba vila, razão que eu vim ver, meu olhar, vai repetir, com um cenário de emoção, Chaves que abrem as portas do seu coração, o México é arte, cultura e paixão, sagradas heranças, nos povos da antiguidade, voando invasores ou o mar, nas águas tenebrosas da missão, a coroa, nessa terra de riqueza, Seu ano de geração, requer da muchacha, pra lá e pra cá, que a minha cadência vai te envolver, O Maria te tocou, a batucada ficou, meu samba vai te amanhecer, ó Requeira da muchacha, pra lá e pra cá, que a minha cadência vai te envolver, O Maria te tocou, a batucada ficou, meu samba vai te amanhecer, sigam meus bons, vem brincar na vila da alegria, É festa entre nessa fantasia, que a turma toda é só felicidade, Sobre os maracas, no braço e o sabor, o traço mais lindo que atinge da perfume, Tequila na mão, um brinde na celebração, quem nasce no meu carnaval, O gênio, o talento imortal, nos braços da comunidade, o leio pra ele, é um caso de amor, uma história sem fim, Gravado no peito, não sai de mim, meu pavilhão, meu bem-querer, ó virgem santa, vem proteger, A linda vida, a linda vida, razão do meu bem-querer, é um caso de amor, uma história sem fim, Gravado no peito, não sai de mim, meu pavilhão, meu bem-querer, ó virgem santa, vem proteger, A linda vida, a linda vida, razão do meu bem-querer, é um caso de amor, uma história sem fim, Um cenário de emoção, um chave que abre as portas do seu coração, o México é arte, cultura e paixão, Sagrada serão, os povos da antiguidade, quando invasou o mar, nas águas tenebrosas da missão, Ancolô, nessa terra de riquezas, celerou a miscigenação, recada, tchá, tchá, pra lá e pra cá, Que a minha cadência vai te envolver, o Maria te tocou, a batucada afirmou, meu samba vai te amanecer, Oh, ele é caga, tchá, tchá, pra lá e pra cá, que a minha cadência vai te envolver, O Maria te tocou, a batucada afirmou, meu samba vai te amanecer, sigam-lhe os bons, São os puns de maravilla da alegria, é festa, entre nessa fantasia, Só a alegria, só a felicidade, tudo é o maracanã, com dado sabor, O traço mais lindo que artista criou, te pira na mão, um brinde na celebração, É para si, o meu garrafão, o gênio, talento e mortal, Nos braços da comunidade É um caso de amor, uma história sem fim Travado no peito, não sai de mim Meu pavilhão, meu bem querer Uma virgem santa vem proteger A vida vila, razão do meu viver É um caso de amor, uma história sem fim Travado no peito, não sai de mim Meu pavilhão, meu bem querer Uma virgem santa vem proteger A vida vila, razão do meu viver Não contavam com a minha astúcia Pegada de africano, hein? E este canto Vila Maria, hoje vai te obedecer Isso, 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 isso...